Quem diria que em um universo paralelo poderíamos ver Monkey D. Garpe gritar para o seu neto Ei Luffy, ser pirata é muito bom! Porque isso realmente aconteceu em Romance Dawn versão 2, o antecessor oficial de One Piece escrito por Oda. Lançado em 96 com apenas 45 páginas, esse trecho da história veio a moldar muitas coisas para a série oficial. Inclusive o que viria a ser o tesouro One Piece. Quer saber os segredos desta pequena série? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari e Evandro Rolana com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Se não estiver, me avise, hein? Hoje trazendo um vídeo aí de One Piece Romance Dawn, a versão 2. Mas o que diabos esta versão 2 é o antecessor da série principal criado por Oda. E tem muitas coisas legais nesta série que foram puxadas para a trama principal. E eu vou mostrar para vocês o quanto é inspirador ver os pequenos traços iniciais de Oda. E no que se transformar esse monstro gigante. Aliás, esse episódio não é um filler. Ele é um especial dos 20 anos do anime. Onde você estava 20 anos atrás, você consegue se lembrar? E para comemorar isso, a Odex, que é uma parceira aqui no canal, me mandou esse belíssimo Snake Man edição limitada. Também em comemoração aos 20 anos da série The One Piece. Tem um cupom de 5% de desconto e o link está aqui na descrição para você adquirir. Tem que ter isso aqui na sua prateleira. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês darem um confere nesse Snake Man. Uau! Dá uma olhada, galera. E é grande, hein? Ele está usando, inclusive, o chapéuzinho de palha e por cima aquele chapéu de gangster. Que somente ele e o gangster gastino tem um igual. Então, muito legal essa versão. Aproveitem aí enquanto está com desconto porque vai acabar a edição limitada. Esse aqui já é meu. Então, bora lá. Esta não é a primeira versão The One Piece. Temos a versão 1 que é onde Shanks é apresentado juntamente com o seu trio monstro. E eis que para comemorar os 20 anos do anime, nos brindam com este episódio muito legal. O filler que todos gostaríamos de ver. O universo paralelo The One Piece. O episódio foi muito bom. Não pela sua trama em si, mas para mostrar que com algumas mudanças, Oda fez One Piece chegar tão longe. Esta é a versão onde os editores da Jump deram algumas dicas para tornar a série melhor. Como, por exemplo, o braço de Shanks sendo perdido, a cicatriz feito ainda criança e a vontade herdada através de um chapéu de palha. Quando estava no ensino médio, o Oda escreveu o básico de romance da Oversão 1. E enquanto trabalhava ali como assistente de Nobuhiro, o Atsuki, o autor de Rurouni Kenshin, foi onde ele refinou a versão 2. Cerca de um ano depois, ele lançou a versão final que se tornaria o quadrinho mais popular do mundo. Embora os elementos desta versão sejam transferidos para One Piece, a história é principalmente redundante. Até o momento, ao contrário da versão 1, onde temos Shanks e sua trupe no bar e aparecem da mesma forma na série principal, a versão 2 não viu versões adicionais do seu enredo ou adaptações na trama de One Piece. Annie, no entanto, compartilha um passado muito semelhante com o Nami em relação aos piratas que atacam suas aldeias de origem. E esta personagem também inspirou a criação de Vivi de Alabasta. Além disso, o avô conceitual de Luffy aqui na versão 2 acabaria evoluindo para Garp e se tornaria parte da história de One Piece. Suas esperanças e expectativas para o futuro de Luffy também mudariam de pirataria para se juntar aos Fuzileiros Navais. O ideal do avô sobre o que realmente é um tesouro também se tornaria o de Luffy na série principal, porém dando uma dica daquilo que viria a se tornar o tesouro de Gold Roger. Certamente, ouro, pérolas e corais devem estar entre os espólios de Roger, mas o seu tesouro final é muito mais do que isso. Certamente não é a jornada ou os amigos. E aqui em Romancidal dá a entender que o maior tesouro seria isso, mas em One Piece o tesouro final é algo a mais. Estas versões iniciais da história se tornaram muito interessantes de se ver e como as coisas poderiam ter acontecido de outra maneira, como Oda manteve alguns elementos principais. Annie é praticamente Nami, mas com um pouco da história de Vivi. Garp essencialmente é Shanks nesta versão e ele que passa o chapéu a Luffy. Spill dos seis lados compartilha semelhanças com Bug e teria seus primeiros rascunhos gerados deste personagem. Tanto Garp, Nami e Bug são personagens que apareceram logo ali no início da série e se tornaram bem mais tarde vitais para o andamento dela. Também interessante ver que Oda ainda não tinha apresentado ou criado o conceito de Rei dos Piratas. E o quão inteligente Luffy parece nesta versão é muito legal. A versão de One Piece é mais engraçada e boba e é visível a diferença mesmo em 20 minutos. Você realmente não reconhece o Luffy na tela. Outro conceito que foi levado para a série final são os tesouros que Luffy e Annie compartilham. O chapéu de palha, que aliás Luffy já tinha uma fúria despertada contra qualquer um que colocasse a mão em seu chapéu. E com Annie em relação a Balun. O seu choro por Balun e Luffy por trás dela é uma reminiscência daquela cena clássica Help de Arlon Park. Balun carregando Luffy na boca no final também foi muito semelhante em como ele vai parar em Orange Town e conhece Nami. Também não sei se vocês lembram, mas Annie era o nome que Portigas de Rouge queria dar ao seu bebê caso fosse uma menina. Eu fico feliz que Oda tenha eliminado a distinção de pirata bom e pirata mal. Também muito feliz que Garpe acabou se tornando um marinheiro. As versões finais de One Piece mostram o quanto rascunhos podem ser evoluídos. Inclusive na cena em que Luffy come a kuma no mi e seu avô diz que ele não pode mais nadar. O Luffy brada ali que não se importa porque ele não queria ser pirata. E depois sem qualquer introdução ele começa a chorar dizendo que estava mentindo. Ele queria sim ser um pirata. Essa cena parece até boba como roteirista de primeira viagem criando uma história sem qualquer profundidade. É incrível o quanto Oda evoluiu. Por isso fica a dica para você que escreve ou faz quadrinhos. Revisitar as suas páginas antes de lançar pode fazer você enxergar coisas incríveis. Quem sabe você tenha em suas mãos aí o próximo One Piece. Bom para vocês terem ideia em uma entrevista o Oda disse que o conceito original de One Piece seria basicamente sobre piratas, usuários mágicos e ninjas. E é bom ver que One Piece ou melhor Romance Down poderia ter se tornado se o Oda não repensasse as suas ideias. Faz você realmente apreciar a obra atual. Honestamente falando eu não vejo o que esse Romance Down poderia ter se tornado. Essa divisão de piratas bons e piratas maus ficaria bem estranha. Todos os piratas são maus aos olhos do governo na série principal de One Piece. E pensem no quanto perderíamos se essa linha de pirata bom e pirata mal tivesse seguido na trama principal. Uma curiosidade também é que eu não sei se vocês notaram. Mas eu tive a impressão bem forte de que o vovô Garp provavelmente está morto ali em Romance Down. Bom Oda planejou transformar Garp em um pirata e deu ali o papel de Shanks. Me pergunto se ele planejou o pirata Garp sendo o rei pirata daquele mundo ou quem sabe um imperador. E para fechar eu preciso dizer que o último ataque do Luffy foi incrível. Nem na série principal eu lembro de ter visto um golpe ser tão legal como foi esse. E olha que eu gosto bastante dos Gears e tudo mais. Mas esse soco foi tipo aquele que você quer na trama principal para derrotar o vilão final. Talvez por conta da animação que deram uma detalhada bem bonita, bem legal, meio aquarelado os cenários. Eu gostei de como trabalharam bem nesse especial. Que mantenham assim em um ano e em todos os episódios. Geralmente quando começa um arco eles fazem bem bonitinho e vai decaindo no decorrer dos episódios. Mas pelo menos em Romance Down eles deixaram bonito, brilhante. Faz você querer assistir novamente para conhecer aquele Luffy que você não reconhece, que não tem cicatriz. Mas que ainda gosta do seu chapéu de palha e admira muito o seu avô. O Shanks daquele mundo. O que vocês acharam? O que vocês acham na verdade o que se tornaria Romance Down se tivesse seguido essa linha? Se os editores não intervissem, se Oda não revisitasse a sua obra? Eu acho que seria algo meio estilo Fair Tale. Mas e você? Como você acha que seria essa versão 2 de One Piece Romance Down se tivesse seguido como trama principal? Você gostaria de ver Piratas Bons e Piratas Maus? Será que existiria um governo, uma marinha? Ficaria muito estranho. Mas deixe a sua opinião aqui. Aliás, também deixe a sua opinião sobre este pequeno episódio que eu gostei muito. Foi bem emblemático. Tomara que refaçam a versão 1. Já fizeram uma vez, mas nele aparece todo o chapéu de palha. Não está como no original. Tomara que refaçam a versão 1 bem certinha. E puxando realmente do mangá de Oda e quem sabe também adaptem o Anted. Quem quer ver aí Ryuma cortando o dragão, enfrentando o Cirano. Estou muito curioso para saber se vão adaptar o Anted. Poxa, por que não adaptam? É o One Piece, a série mais famosa do mundo. Tragam logo esta adaptação. Todo mundo vai curtir bastante. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de adquirir o seu Snake Man. 5% de desconto, cupom está aqui embaixo. E é isso. Se você gostou deste vídeo, manda um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal, por que é de vocês? Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau.